O nosso último vídeo que nós tivemos aqui no canal foi falando sobre skincare, uma skincare básica, simples e nesse vídeo vocês me pediram muito para que eu fizesse esse mesmo vídeo, mas trocando alguns produtos e incluindo os produtos da Nivea, que eu sei que vocês são Nivea lovers, né? Vocês são apaixonados aí por Nivea, então o vídeo de hoje é dedicado para uma skincare simples, básica mas completa com os produtos só da Nivea. Vamos conferir? Vem! Se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo Eu sou a Joyce. No vídeo de hoje, então, como eu já te disse, a gente vai falar sobre uma skincare completa super simples, bem básica, bem prática, com produtos aí de fácil acesso para todo mundo, para qualquer região aí do Brasil e para fora do Brasil também, né? Que eu sei que vem de Nivea aí em vários países pelo mundo então a gente vai fazer essa skincare completinha somente usando produtos da Nivea Para ti que não me segue lá no Instagram, eu já deixo aqui na tela para ti o meu Instagram printa essa tela, porque assim, ó, nós estamos cada dia mais próximos de chegarmos em 10 mil seguidores e vocês estão interagindo maravilhosamente bem por lá, pelos stories, pelas fotos também eu tenho deixado fotinhos lá para vocês então, bora para lá ficar junto comigo no Instagram quando atingirmos 10 mil seguidores, já fica sabendo que tem muitas surpresas muitos presentes, eu tenho certeza que tu vai amar estar comigo por lá também já quero te pedir então para tu assistir sempre aos stories, porque tem sempre uma novidade rolando lá no Instagram primeiro passo da skincare, para quem assistiu o vídeo de ontem, já vai saber então que é a aplicação de um sabonete vamos lavar o nosso rosto primeiro passo, lavar o rosto e aí, eu te trouxe duas opções, tá? e trouxe a opção, tanto para quem tem pele oleosa como para quem tem pele mista, para quem tem pele seca vai se adaptar muito bem com esses produtos aqui mas também existem produtos específicos para cada tipo de pele e nós temos vídeos completos sobre esses produtos se tu ainda não viu os produtos todos da Nivea que nós temos aqui nós temos uma playlist completa falando somente sobre Nivea eu deixo linkado aqui e ao longo do vídeo também eu deixo a playlist cuidados com a pele e skincare ou skincare cuidados com a pele porque nós temos duas playlists idênticas aqui para lavar a pele, para lavar o rosto o que nós vamos fazer? eu tenho duas opções eu tenho o sabonete micellar da linha micellar da Nivea, tá? que ele é um sabonete com água de rosas ele é maravilhoso, incrível tem um cheiro delicioso ele é um sabonete em gel mas como eu sempre digo para vocês ele é sim o meu sabonete favorito, tá? da linha da Nivea em gel este aqui é o meu sabonete assim, é amor por ele mas eu tenho que dizer para vocês que o meu sabonete realmente assim, o favorito dos favoritos é limpar a pele com espuma porque a espuma não é tão agressiva para o rosto e também ela não tira o excesso da tua oleosidade ela mantém a oleosidade necessária no teu rosto então por isso eu prefiro muito mais a espuma e a espuma que eu te indico é esse mousse de limpeza que na verdade, né, ele é uma espuma de limpeza da Nivea, tá? eu não tenho mais a tampinha aqui na verdade eu sempre perco essas tampas, tá? desse produto aqui é incrível eu vou fazer um vídeo para vocês se vocês quiserem de produtos acabados já deixa aqui nos comentários para mim se vocês comentarem muito eu já faço esse vídeo logo em seguida para nós aqui que eu tenho um vídeo eu tenho assim, caixas de produtos acabados para mostrar para vocês e realmente assim eu vou perdendo as tampas é uma coisa louca mas enfim esse produto aqui então foi o que eu utilizei agora antes de gravar esse vídeo eu fiz exatamente como eu fiz no vídeo anterior eu lavei o meu rosto e vim aqui sentar aqui para fazer esse vídeo porque senão, como eu já disse para vocês vai passando e a gente realmente deixa passar e não grava o vídeo de cuidados diários, tá? lavei meu rosto então com a espuma ela, tu sacode ela, ó e ela faz essa espuminha aqui, ó não vou, ó faz essa espuminha tu coloca ela na palma das tuas mãos e ensaboa, né? ali, aplica no teu rosto e depois daí tu só enxágua com água corrente, tá? então vamos lá que agora vamos passar para o segundo passo da nossa skincare como eu falei para vocês eu fiz uma skincare aqui super prática para ti que não tem grana para ti que não é acostumado a investir nesse tipo de produto quem quer começar a cuidar da pele eu tenho certeza que se tu começar a utilizar esses produtos a implantar isso no teu dia a dia tu vai conseguir sim cuidar da tua pele principalmente da pele do rosto, pescoço, colo e depois daí tu já vai tendo vontade aí de cuidar do corpo inteiro uma dica também, gente é manter esses produtos sempre no banheiro ali num lugarzinho que tu tenha acesso que tu veja ele logo que tu acordou pela manhã tu veja ele a mesma coisa à noite quando tu vai escovar teus dentes tu já faz assim a tua skincare completa se vocês quiserem o vídeo de amanhã já pode ser a skincare completa noturna uma skincare simples também eu posso fazer uma skincare simples básica mas completa para a noite, tá? e aí posso incluir alguns produtos assim bem simples dessa linha da Nivea também eu vi que vocês querem muito que eu mostre com os produtos da Nivea eu faço então encham os comentários hoje que amanhã então eu já volto para trazer essa skincare completa para vocês outra coisa que eu preciso rapidamente te dizer aqui assim ó eu leio todos os comentários eu não estou comentando mas fiquem bem tranquilos e tranquilas que eu vou me sentar um dia exclusivamente agora para colocar todos os comentários em ordem então podem deixar os comentários de vocês eu estou lendo estou trazendo os conteúdos de acordo com o que vocês estão me pedindo tá bom? bora então para o segundo passo que é tonificar a pele para que serve tônico Joyce? por que tu está aplicando ali com o algodão? gente na verdade eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço tá? o tônico ó eu faço isso aqui e aplico o meu tônico dessa maneira ó eu já fiz uma lambuzeira aqui eu disse para vocês no vídeo né anterior que eu não ia fazer assim mas ó eu gosto de fazer assim eu ia aplicar ali para vocês com o algodão para quem quer assistir e com o algodão tem no outro vídeo então que a gente teve de skincare aqui no canal eu deixo linkado aqui nos cards para que tu possa assistir esse vídeo também tá? ó as vezes eu sinto mais necessidade já venho aplicando mais tônico aqui no meu rosto e vocês vão sentir que esse tônico vai ser sugado qual é o tônico que tu está usando Joyce? é o da Nivea e é o equilíbrio nutritivo para a pele normal a seca tá? esse tônico aqui é maravilhoso é um tônico de valor acessível com valor acessível no final do vídeo eu deixo para vocês cada um dos produtos e todos os produtos juntos os valores tá? então pode aguardar aí que a gente vai deixar para vocês bom eu deixo meu tônico secar vocês viram então direitinho como é que eu fiz né? vou aplicar mais um pouquinho aqui na testa porque eu sempre aplico um pouco mais de tônico mesmo porque o tônico serve para reequilibrar o pH da tua pele que foi desequilibrado com a aplicação do sabonete tá? então para que tu possa entender exatamente como é que funciona isso é exatamente assim o tônico então agora veio o segundo passo que é o tônico para reequilibrar o pH da tua pele então o terceiro passo é hidratar a pele que eu utilizo aqui então vou utilizar nesse vídeo o Q10 Plus com vitamina C mais energizante nós temos vídeo de todos esses produtos aqui no canal vou deixar linkados ao longo do vídeo todos eles tá? esse produto aqui contém fator de proteção solar 15 na fórmula e vou utilizar também o meu contorno de óleos com vitamina C o Q10 Plus C da linha da Nivea tá? então assim tem pessoas que vão primeiro querer aplicar o contorno de óleos e depois o hidratante mas eu no meu caso gosto de aplicar o hidratante primeiro porque foi assim que eu aprendi com o meu dermatologista e eu sei que muitas pessoas vão dizer que é mais eficaz aplicar antes o contorno tu pode escolher a maneira que tu prefere tá? não existe uma regra gente existe de que maneira a tua pele se adapta melhor aos produtos tá bom? então vamos lá vou pegar aqui o meu o meu Q10 Plus com vitamina C ele tem uma tonalidade gente, laranjinha assim ele é muito bonito esse produto ó, vou aplicar aqui tô me olhando ali embaixo que eu tenho meu espelhinho tá? então ó vou aplicar ele aqui na minha pele meu hidratante hidrato bem a minha pele espalho bem esse produto gente é muito delicioso tá? pra quem já utilizou pra quem já me acompanha há algum tempo aqui no canal sabe que eu adoro esse produto ele é delicioso mesmo já aproveita então tá lá no banheiro aplicando teus produtos fazendo a tua skin care gente, é muito bom isso isso aqui é tipo é o nosso momento sabe? depois que tu começar a aplicar os produtos na tua pele tu vai ver assim que vai ser vai ser vida pra ti é exatamente isso é vida pra pele aí apliquei então o meu creme eu deixo secar bem tá? sempre o meu creme eu gosto de espalhar mesmo que eu venha com produto de contorno de óleos para os óleos né? gosto de espalhar bem já gosto aqui ó também de espalhar por aqui porque essa parte é uma parte de hidratação então ela é maravilhosa já aproveita o produto e já passa aqui ó no dorso das mãos também pra manter as mãos lindas e maravilhosas por muitos anos tá? porque realmente gente uma das coisas que mais aparece são pescoço e o dorso das mãos sempre aparece antes né? aparece assim as linhas né? as ruguinhas assim então é algo que eu dou também bastante importância podemos falar sobre produtos pras mãos aí agora então vou aplicar o meu contorno pra olhos dessa linha com vitamina C vocês viram aqui ó gente ele fica paradinho um pouquinho ó no na embalagem e ele já fica ó não sei se vai dar pra vocês verem lá no fundo da embalagem ele fica já escurinho e isso significa que tem presença de vitamina C assim no produto tá? ó e aí eu venho sempre com esse meu dedo aqui o anelar eu venho aplicando então ó de dentro pra fora de fora pra dentro eu sempre faço essa esse essa aplicação aplico aqui nas pálpebras também e sempre puxo assim pra cima né porque é a lei da gravidade né então a gente já puxa tudo pra cima tá? ele é um pouquinho só de produto já apliquei então meu contorno pra olhos e a minha skincare então está completa bom e daí vem o último passo né a gente limpou a pele com sabonete tonificamos a pele hidratamos aplicamos um contorno específico pra área de olhos né então nós fizemos quatro passos mas lembrando gente se tu não tiver um contorno pra olhos um serum tu pode a mesma coisa no vídeo anterior né o pessoal me perguntou mas Joyce o serum vem antes do hidratante tanto faz pode tu pode sim aplicar o serum antes pode aplicar o serum depois vai funcionar da mesma maneira tá? não vai deixar de dar o efeito que tu precisa na tua pele o meu dermatologista sempre me disse hidrata sempre primeiro a tua pele pra depois aplicar os outros produtos pra que eles se tornem mais eficientes na tua pele então é por isso que eu aplico assim mas gente eu já vi muitas pessoas em muitos cursos também que eu fiz de maquiagem as pessoas sempre me disseram aplica o serum e depois o hidratante então tu pode escolher essa ordem aí dos produtos outra coisa que eu quero te dizer se tu não tiver serum se tu não tiver contorno pra olhos não te preocupa te preocupa em ter um bom hidratante pra que tu hidrate tua pele tá? eu considero digamos assim regra tá? pra vida é limpar tonificar hidratar e proteger a pele então como eu fiz quatro passos eu fiz a limpeza eu tonifiquei a minha pele eu hidratei passei um contorno para os olhos né? que eu gosto realmente de cuidar com um pouquinho mais assim dar um pouquinho mais de atenção pra essa área dos olhos aí por último então como quinto passo eu vou proteger minha pele e vou utilizar sim produto da Nivea trouxe três opções pra vocês a gente tem vídeo completo falando sobre os três aqui no canal eu trouxe o pra pele oleosa gente ele tem sido o produto assim mais adequado pra pele do meu marido que é uma pele extremamente oleosa com tendência acne com tendência a cravos com rosácea então ele tem usado esse aqui pra ele ter sido o produto favorito dele ele não escorre nos olhos ele se adapta com todos os tipos de cremes hidratantes mesmo que não seja da marca da linha da Nivea né? de uma linha da Nivea pode utilizar que ele é maravilhoso se vocês quiserem também uma skin care completa pra peles oleosas já me peçam aqui nos comentários que eu faço essa rotina pra vocês uma rotina simples compacta já me digam como que vocês querem se vocês querem a compacta se vocês querem também uma bem completa a gente pode fazer esses vídeos todos aqui tá bom? então eu trouxe três opções pra vocês o de pele oleosa o com cor e o com pele normal a seca vou utilizar então hoje neste vídeo o com cor pra mostrar pra vocês porque depois eu já quero ver se eu gravo então pra vocês o vídeo falando sobre a skin care noturna e aí já me contem então nos comentários se vocês querem saber um pouquinho mais sobre esse vídeo vou aplicar então este último produto aqui que é o protetor solar então vou aplicar aqui o meu protetor solar agora com cor então tu pode aplicar o teu protetor solar com cor que tu tenhas tu pode aplicar também assim é uma dica maravilhosa eu tô olhando ali pra baixo como eu já disse pra vocês né que é ali meu espelhinho então ainda mais esses protetores com cor assim eu gosto de deixar mais parelhinho ali né não dá pra deixar muito borrado e uma dica maravilhosa então pra quem tem a pele mista pra quem tem a pele seca é esse protetor solar da Nivea que é 10 ele é muito bom mesmo e tem também pra quem tem a pele oleosa como eu falei pra vocês meu marido está apaixonado pelo por esse protetor pra peles oleosas da Nivea ele é incrível mesmo e assim a gente está melhor do que muitos outros protetores de outras marcas de marcas mais caras realmente ele está maravilhoso bom uma dica que eu quero dar pra vocês que eu acho bem importante pra quem gosta de aplicar protetor solar com cor é dar uma sentada nele assim dar uma espalhadinha um retoque final com a esponjinha de maquiagem porque as vezes a gente não consegue espalhar muito bem vocês viram ali eu apliquei ele e as vezes ele fica um pouco ruim fica com riscos no rosto e a esponjinha ela já te ajuda nesse efeito de tirar esse efeito de mal espalhado o produto tá bom espero que então que vocês tenham entendido passo a passo vou retomar aqui por último com vocês primeiro passo passo da tua skin care então é limpar o teu rosto como eu mostrei pra vocês eu dei duas opções de produtos tanto da espuma de limpeza facial da Nivea quanto do sabonete em gel micellar pode ser o sabonete adequado pro teu tipo de pele então fica a teu critério segundo passo é tonificar o teu rosto o terceiro passo aí tu pode trocar né tu pode inverter mas eu como eu falei pra vocês eu gosto sempre de hidratar o meu rosto e depois aplicar os outros produtos então depois eu venho aplicando o meu contorno pra olhos hidrato e aí sim cuido da área dos olhos né então hidratação e depois o contorno de olhos e por último então fica o meu protetor solar e aí nesse caso eu mostrei pra vocês o protetor solar com cor da Nivea esse novo né o Beauty Expert Facial que é o protetor solar com cor fator de proteção solar 50 gente ele não escorre tá ele fica sequinho no rosto ó vocês podem olhar ele fica um tom bem bonito até eu gosto bastante pra andar assim no dia a dia eu gosto dele acho que ele uniformiza bem o tom da minha pele e é isso eu fiz cinco etapas aí né com vocês então que lembrando que quem não tiver condições ou quem não tiver os produtos os outros produtos que dê prioridade para limpar a pele tonificar hidratar e proteger tá bom esses quatro passos pra mim são os principais passos da tua skincare são eles que vão te ajudar a manter a tua pele linda saudável e viçosa e protegida também né gente contra aí os raios solares tu vai ficar com a pele cada vez mais bonita pode acreditar em mim se tu gostou desse vídeo já deixa teu like registrado aqui pra mim lembra de compartilhar ele aí nas tuas redes sociais envia pro whatsapp pra aquele amigo pra aquela amiga que ama saber mais sobre skincare eu tenho certeza que vai vir pra cá fazer parte do nosso time e é claro né se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do youtube e ainda não for inscrito ou inscrito eu já te convido a tu te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todo o conteúdo que rola por aqui sempre em primeira mão então agora gente nós já temos uma skincare completa com cinco passos passos bem fáceis que como eu disse pra vocês podem ser quatro passos somente com produtos da Nivea se tu gostou então já me conta aqui nos comentários e me digam se vocês querem esse mesmo passo a passo mas com a parte noturna da skincare um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.